Foragido da Justiça é preso em Nossa Senhora do Socorro, Selma Souza na cena. Tem mais detalhes, né Selma? Boa noite. Isso mesmo, viu Mariana? Boa noite pra você mais uma vez. Boa noite a todos. Esse homem, ele estava foragido desde o dia 17 de outubro de 2023. Um homem, né, um preso considerado de alta periculosidade. Ele cumpria a sua pena no regime semiaberto, no presídio de areia branca. Os policiais já vinham procurando, a Justiça já estava procurando esse homem há bastante tempo, quando conseguiram identificar, então, a localização dele. Essa operação aconteceu hoje no município de Nossa Senhora do Socorro. Esse homem, ele estava mais precisamente ali na invasão do Muntum, que fica justamente em Nossa Senhora do Socorro. Ele já tinha passagem pela polícia, ele já vinha cumprindo sua pena, né, passagem por roubo, três roubos, né, uma tentativa de roubo e uma tentativa de furto qualificado. Junto, esses três crimes dão aí 40 anos de reclusão. Então, esse homem, ele tinha saído justamente em outubro para uma saídinha temporária, que é normal que acontece, né, justamente nesse ciclo, né, da Justiça. E ele não havia retornado. A polícia, então, policiais do 5º Batalhão deram cumprimento a esse mandato, né, de prisão e realizaram, então, a prisão desse foragido, que já se encontra novamente à disposição da Justiça. Mariana? Obrigada, viu, Selma, pelas informações. A gente segue com a notícia.